Senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Wet n Tutoriais, mais um aula do nosso curso de HTML, hoje eu vou falar sobre iframe, que é um elemento que não é tão utilizado assim nos dias de hoje, por causa das diversas ferramentas que a gente tem de construção de sites, mas ele ainda é usado, como por exemplo, para a gente fazer embed, embedamento de vídeos, embedar um vídeo no termo técnico, e aí você pegar o vídeo de uma plataforma e fazer ele rodar em outra, como por exemplo, vídeos do Youtube rodar no blog, ou do Vimeo, enfim, rodar em outra plataforma. Hoje o Facebook não permite que um vídeo rode mais, um vídeo do Youtube rode nele mais, porque ele tem a própria estrutura de vídeo, mas ainda é possível quando você utiliza em blogs. Então vou salvar esse arquivo aqui, como nossa aula 25, e vou colocar aqui o iframe. Como eu disse, serve para isso e também serve para eu colocar sites dentro de outros sites. Por exemplo, eu quero uma parte do meu site que puxe de um outro site. Hoje em dia não faz tanto sentido ter isso, mais, mas é possível. Vamos lá. Então olha só como é que funciona a ideia aqui. Vou pegar aqui o site do wall como exemplo. O endereço do wall é esse aqui. Certo? Então olha só. Eu vou criar aqui o iframe. Iframe. E ele tem um atributo que é padrão, obrigatório, que é o src, que é o source, né? A origem da onde eu quero puxar. Então eu vou copiar aqui o wall, com o endereço da url. Ela tem que ser completa a url com http e papapá. Para funcionar, senão não funciona. Bom, só isso aqui já é necessário. Salvou isso aqui. Atualizou. Opa, tem que mudar aqui o arquivo. É aula 25. E tá aí. Olha só o que aconteceu. É, ele não funcionou. Porque possivelmente o wall, ele bloqueia. Então vou pegar outro. Vou pegar aqui a globe.com. Deixa eu ver se a globe funciona. Salvou. E funcionou. A globe funcionou. O wall não funcionou. O que é isso aqui? Deixa eu ver que mensagem é essa. É, vocês estão vendo essa mensagem? Porque o script bloqueou o software. Ah, tem alguma coisa aqui que tá bloqueando, gente. É coisa nova isso aqui. Eu não sabia disso. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, porque um software bloqueio de anúncios, o script tá interferindo nessa parte. Desativa qualquer software bloqueio de anúncios. Deixa eu ver se eu tô com a... Não. O adblock não tá ativado não. Enfim, deu algum erro aqui. Que eu não sei qual é. Deve ser alguma coisa da globe que tá proibindo. Bloqueando aqui. Bom, então vou pegar um arquivo local mesmo. Como deu certo. Vou pegar aqui, ó. O arquivo aula... Deixa eu ver como é que eu tô salvando. Aula24.html. Foi o arquivo da aula passada. Certo? Então, beleza. Olha lá. Ele pegou aqui, ó. Alguma coisa desses sites que eu usei, gente, que tá bloqueando. Certo? Foi até bom ter dado erro pra vocês entenderem. Então tá aí. Pegou o arquivo aqui da aula24, ó. E ele tá aqui dentro da aula25. Tá assim? Uma aula25. Certo? Isso daqui, gente. Eu posso formatar isso aqui, ó. Por exemplo. Eu não quero que mostre essa borda aqui, ó. Então, tem um atributo chamado frameBorder. Eu coloco 0. FrameBorder... Até parece que eu sou paulista. FrameBorder 0. Então ele vai lá e tira a borda, tá vendo? O que mais que nós temos aqui de atributos? Ah, tem a largura. Deixa eu ver. Width... 100%. Acho que vai. Aí ele pega a matéria inteira, né? O height... Não sei se vai funcionar aqui. 100% também. Não. A height não funciona 100%, não. Deixa eu ver se o alto funciona. Alto. Também não. Então ele vai funcionar aqui só com tamanho fixo, né? Deixa eu ver aqui. 400 pixels. Isso. Olha lá. Ele tá aqui. Só que como tem muito texto aqui, ó. Aliás, tem pouco texto. Ele não tá mostrando. Mas ele tá ali. Certo? Vou colocar aqui 100, ó. 200. Opa, não. Salvei. 200. Tá lá, ó. Tá lindo, viu? É... Bacana. É isso aí. É... Então, essa é a função do iframe. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou embedar um vídeo do YouTube só pra vocês verem como é que faz. Pra vocês verem colocar isso aí no canal de vocês. Olha só. É... Eu vou entrar aqui no YouTube. YouTube... Deixa eu pegar aqui um vídeo do... Desse canal aqui que é bem legal, ó. Bem bacana. Esse cara aqui, ó. O DJ tá errado ainda. Esse cara aqui é muito lindo. Esse cara aqui, ó. Tá? Então, vou pegar um vídeo aqui. Ó, no momento que eu gravo essa aula 26... Ou é 25? 25. O último vídeo que eu gravei foi esse. Então, vou pegar essa aula aqui, ó. E embedar. Eu entro nela. E aqui, ó. Tem um link compartilhar. Aqui, tem a opção... De incorporar. Tá aqui, ó. Aí ele vai me dar esse código. É o código do frame aqui, ó. Prontinho. Pra poder utilizar. Tem vários atributos lá, inclusive, ó. Nele. Então, vou copiar isso aqui, ó. Copiou. E aqui... Vou colar. Opa. O que eu tô fazendo aqui, moço? Aqui, rapaz. Isso. Salvei. E vamos ver o que que deu isso aqui. Aí, ó. O vídeo já caiu aqui direto no meu site, tá vendo? É pra isso que serve o iframe aí, ó. Iframe, né? Certo? Deixa aquele like aí. Inscreva-se no canal. Me siga lá no... O Instagram. O Wellington Tutoriais. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo aqui do canal. E aí, ó.